Pessoal, bom dia! Deixa eu explicar pra vocês sobre essa obra aqui que a gente fechou, a gente tá fazendo. Alguém perguntou, ah, não postou mais vídeo da obra lá? É o seguinte, pessoal, essa obra aqui a gente fechou ela em duas etapas. A primeira etapa é passar todos os cabos e deixar passado. Aí o cliente vai passar mais corrida e vai dar a primeira demão de tinta e a gente entra na segunda etapa, que é a finalização. Montar os dois, que é descer, colocar tomada, fechar tomadas, enfim. Então, assim, a primeira etapa a gente terminou. A gente tá aguardando agora o cliente passar a massa corrida por dentro, né? Dá pelo menos uma demão de tinta. Aí a gente montar os QDC e fazer os acabamentos e finalizar a segunda etapa, fazer aterramento, enfim, certo? A gente vai mostrar pra vocês também a segunda etapa, beleza? Então agora estamos aguardando o cliente fazer esses procedimentos de massa corrida e aí a primeira demão de tinta, porque ele sugeriu, ele prefere assim, a gente também prefere assim, por quê? Se eu montar os dois QDC agora, quando ele passar a massa corrida vai sujar tudo, os disjuntores, vai ficar aquela coisa. Então, lacrei os quadros, os dois quadros e deixei fechadinho pra não sujar. E assim que ele passar a massa corrida, pelo menos uma demão de tinta, a gente entra na segunda etapa e finalizando. E a gente vai mostrar pra vocês aí, beleza? E aí